meu cara eruda VAMBULOTA AMIGA A BIMINHA BASIL PLACA DE CAPTURAS E EQUIPIMENTOS DE SOM PARA GAMERS SEJA NOSO PARCEIRO LINK NA DESCRIÇÃO Tudo para o seu console você vai encontrar na Game Center Paulista usando o cupom LARAP Você vai obter 5% de desconto em qualquer produto da loja E se você chegar na loja física e falar que veio por minha indicação Também vai ter 5% de desconto na hora Inclusive eles fazem qualquer oferta, qualquer rolo para você ter o seu produto Então, Game Center Paulista, tudo para o seu console Tudo para o seu computador você vai encontrar aqui na Oficial Store Inclusive com o cupom LARAP Você vai ter 10% de desconto em alguns produtos que eu vou deixar aqui listado na descrição Lembrando que o cupom é cumulativo usando o LARAP 10% mais o desconto que a loja já está oferecendo Então, vou deixar todas as informações da loja aqui na descrição Pode vir, Oficial Storm, tudo para o seu computador Tudo bem, Victor? Ei! Porra, Fabio, você se matou Caralho! Toma, ladrão! Toma, ladrão! Cadê o Nagato? Compartilha essa porra com a gente aí, caralho! Cadê que eu estou? Cadê o... Isso faz o que, velho? Sai, baiano! Porra, o baiano é bom com... Caralho, o pato medieval ali, velho! Eita! Isso começou tudo! Cadê? Compartilha o momento aí, ô Nagato! Deve aparecer aí, compartilhar a inscrição! Como o cara pega armadilha e já veste, tem que pegar e depois vestir, velho! Rapaz, filha da puta, rapaz! Toma aí no olho, filho de rapariga! Ai, caralho! Tava... Tava fechou a porta, velho! Tava a roupa da pele! Deve entrar um adulto! Tu é um ladrão, mano! Pô, é neto! Pô, é neto! Fábio! Fábio! Ai, deu pra salto de seu pino! Mais coisa aqui! Aeeeeee! Filho da puta, Labilonia! Aeeeeee! Tá pegando fogo aqui, filho da puta... Vocês tá no tono não, velho, eu tô de roupa... Oxe... Deve ver com essa porra vida... Oxe, toda vez que eu vou atirar porra da arma... Falta as balas, vai... Pega a banana, F eliminated. É só um tiro, é? Tira uma carreira... Ah, por que que tem banana? Olha, baiano, filho de uma puta. Aí, eu joguei a banana, velho. Cadê? Eita. Até agora, bobão de casa. Por que que tão me casando aqui? Boa. O cara não morre, não, né, velho? Cagando. Olha a vista, baby. Puta que pariu. Meu tio não sai, não, né? Isso, a minha arma tá podre, velho. O pilo não sai, não, né, velho? Eita. Cagado, velho. Modo virado na desgraça agora, velho. Cadê eu, rapaz? Os caras sempre matam o sonhadinho. O sonhadinho era mais forte, antigamente, né, velho? Olha aí, o pato marginal também, pato ladrão. Que porra foi que houve, Ximenez? Eita, agora virou o bagulho, não sei se todo mundo perto, velho. Eita. Tomei no cu ali. Sai daqui, pô. O cara é um maluco da serra elétrica, velho. Eu atirei, ele não atirou, velho. Tava com a 12 ali, só esperando o couro no vinho, velho. Eita. Dá um fábio. Eita, pô. Cuidado aí, velho. Eu tô chegando aí. Eita, pô, vai eu? Caralho. Vai. Tô chegando, velho. Vai chegar. Devagarzinho eu tô chegando. Não tem pressa não, devagarzinho eu tô chegando aí, velho. Vai, não levantou da rede ali, velho. Entendi ainda qual é o objetivo dessas pedras aí, velho. Eita, boba da peste. Não tinha necessidade disso, Chris. Você precisa ter matado o Bahia, né? Tinha necessidade. Agora eu morri pro Donis. O Baiano é um filho de uma puta. Não, esse ladrão, ele tá foda, porra. Cabra safado. Mata o Bahia. Eita, me matei. Vai, Vitor. Você não pode perder, senão o Bahia não ganha. Bora, Vitor. Você tá assistindo o jogo, Vitor? Calma, porra. Que granada é o que, seu corno? Pega uma arma. Uma arma. Vitor. Vitor. Calma, calma. Calma, calma. Por favor. Ganha, Vitor. Ganha, Vitor. Ganha, Vitor. Boa, Vitor. É porque ele não tem chance de ganhar, né? Au! Eu que jogo essa granada aqui. Tem que ficar mais pro... Mino, mino. Eita, porra. E essa arma aí que era virada na desgraça, se eu passei pra baixo? Vitor, deu pra baixo pro Baiano. Não é do Baiano não. Cara, minha bola mesmo não quis atirar, né, velho? Cadê eu? Eita, boba da peste, mano. Que arma do crack é essa, Vitor? Caramba. Olha, virada na desgraça a arma aqui do Vitor agora. Caramba de rocket launcher, velho. Taca, porra. Oxê, ele carrega andando, né? Pior que distrave o cenário. Boa, Vitor. Tu acaba com desgraça agora nessa passagem. Caramba, retolê! Pra que, porra? Eu quero um sapato. Ei. Mas eu não recolhudo. Porra, que isso eu tomou uma pisada na cabeça do Fábio. Eita, filha. Tomou uma pisada, porra. A bostinha que eu tava reclamando. A bostinha que eu tava reclamando era boa, porra. Que arma é essa? Eita, eu joguei fora. Eita, filha da puta. Desgraça, sai daqui. Não atira nessa porra, não. É enfeite, essa arma ela atira, não. Enfeite um caralho. Eu não consegui atirar, não, porque eu não entendi. Ela joga um tijolo, viado. É arma de mestre de obra. Agora deu arma de mestre de obra. Vai ter o mestre aqui. Nossa. Pai de jogar negócio de pega-fogo, velho. Filha da puta, meu irmão. O Fábio vai se matar sozinho, né? Que bosta. Eita, boba serena, velho. Agora vai. Festa. Agora eu quero ver. Opa. Ih, deu ruim a arma. E agora não dá isso? Vai, Fábio é cagão, velho. Olha, o copo do vento aqui. Olha, o copo do vento aqui. Obrigado, Maria. Ah, eu sou o baiano, sou o baiano. Pode deixar que eu resolvo. Obrigado, Maria. Eita. Eita, ele se matou, né, velho? Filha da puta, velho. Não me matei, não, porque ela tirou em mim. Não acredito. Porra, vai ter que... Que menina fraquejada da porra é essa? Eita. Oh, fogo. Vai, Fábio. O gente pega ali. Eita. Que essa bala perdida, hein? Foi cagada, doido. Que isso, cara? O Vitor agora tá babando com essa aqui. E agora, quem foi? Respeito agora. O respeito é bom e eu sempre gostei. Pô, o Bahia ganhou, velho. Se deixar o Bahia ganhar, velho. Ganhar não, ganhar não, pô. Ah, o Vitor ganhou, velho. Ladrão, né, velho? O Vitor agora deu um pulo da peste, velho. Olha, passou o Fábio. Ai! Quatro ladrão. Bora, bora, bora. Tchete. Ladrão, velho. Ladrão, ó quem fala. Vai, fuder, se... Vamos morar assim, obrigado. Ei, ei, ei. O que aconteceu? Eita, queimou o coco, quebrou o coco, quebrou o coco. Cai, vamos na perna aqui. Tô comendo um cuscuz com ovo e umelete, cabrita. Beleza, Nando. Quando rolar jogatinho de homens, eu lhe aviso. Oi, pode ligar, Abel, liga aí. Filha da puta, velho. Oxi, salta o meu corpo. Ei, ei. Fodeu, velho. O que é que esse gulho tem a dizer? Agora sou eu e você, meu vôrra, velho. O que é isso? Boa noite, amigo. Boa noite, velho. Oxi, velho. Não parou o portal. Eu, velho. Eu quero uma chuva judaica pelo nono meio de subonagem do nosso grande companheiro Scott Nagato, nono meio de putaria, nono meio de amor, a criança nasceu. Nagato, o nome dessa criança vai se chamar Shirley, porque ela pode se tornar travesti futuramente. Obrigado, meu querido. Não, mas deve ser o nome de travesti já Shirley, né? Tipo, o nome original não precisa. Uma chuva lá para o Scott Nagato, por favor. E temos um aviso aqui do nosso grande companheiro, o pirata. Oi, eu sou o Cris, o ladrão. Eita, porra, não vi a bomba. Obrigado, Nagato. Tamo junto, porra. Posso voltar a jogar agora? Foda. Eita, agora se você tá fazendo... Que desgraça, rapaz! Ei! Obrigado, Nagato! Acho malarapu na gato! Morreu todo mundo, né? Não, mas quem ganhou fui eu, né? Senhor. Nem agora não, ô James. Que bagunça. Isso agora é vontade de você. Ladrão, ué! Espera essas balas acabaram, você tá agachando a toa. Ei, filha da puta, faz isso não! Eu nem puxei o pino, pô. Poxa, é... Puxei o pino, ninguém. Vai, Fabo! Vai, Fabo! Calma, p... Fabo, bota o cara, Fabo. Eita, filha da... O pato baiano é foda, véi. Que... Ei, sai daí! Sai daí, filha da puta! Ei! Tava de armadura, como é que tu tomou meu tiro? Tava com a armadura? Tava com a armadura na mão, viado. Não, eu equipei. Filha da puta, não, viado. Deu ruim a arma dele. Sai daí, sai daí, vi. Pega a armadura, ele me joga só no cu. Solta a armadura, vi. Solta tudo. Joga ele fora, joga ele fora, vi. Joga ele fora, vi. Joga ele fora, ia se matando o cava. Foi mal, metadeiro. Foi mal, metadeiro. Eu não percebi, não, véi. Da puta. Oxi! Não, eu tirei primeiro, véi, não, véi. Eu atirei primeiro, pô. Eu tô primeiro que eu solto a parede, né, Fábio? Mano. Rapaz, eu tô tomando suco aqui. Os caras me mataram, velho, ladrão, véi. Boa noite, meu amigo Douglas. Um beijo pro Nagato. Nagato, como é que tá, Shirley? Nosso futuro Traveco, como é que tá? Eita. Você tem que parar o crítico, rapaz. O crítico tá levando tudo. Oxi. Vai, Vitor. Orra! Orra, Vitor. O que é, Doutor? O que é, Doutor? Que raiva é essa da minha pessoa? Que arma de cor é essa que eu tire? Mano, hein, Doutor? Namora, isso aqui tá muito bom, véi. Puto que pariu. Eu sacrificaria o Fábio pra... Eita, que raiva é essa, velho. Tem espeto na água, velho. Não tá vindo, não. Sai daqui, velho. Sai daqui, velho! Putz. O que foi que houve, James? Tá maluco, porra? Que isso, velho? Putz. Vai, Vitor. Faz o que você faz melhor. Você deita. Vitor contra o Fábio aí, agora. Foi um empate. Eita. Isso aí, rapaz. Saca porra. Oxi, eu virei frango. Que porra é essa? Vitor, garoto. Rasguei, Dimi. Vai se fuder, caralho. Na moral, o Fábio tá muito bom, velho. Agora sou eu e você, meu gostoso. Oxi, Zú. Isso. Vou tocar pra quem, homi? Oxi. Não atira em ninguém, não, é? Você tem que segurar. Ximenez, meu amigo. Obrigado, meu Deus. Segundo, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Segundo, meu Deus. Sub, viado. Vai me ligar ali, Bahia. Obrigado, Cordo. Eu quero uma chuva larapa, meu menino Ximenez. Por favor. Oxi, como é que eu matei e deixei o Vitor ganhar? Como é que pode um negócio desse? Eu não entendi, não. Obrigado, Ximenez. Onde é que eu tô, velho? Ah, tem que carregar essa arma do demônio, velho. Acabou a munição. Ei, ei. A bomba. Ah, mas ali embaixo do Fábio. Eita, eu morri. Oxi, a bomba é só de longe, mano. Cadê? Tá, virou bagunça. Mentira, velho. Virou bagunça já. Bagunçou, bagunçou. O Vitor tá ganhando muito, velho. Ei, ei, ei. Sai, salta, salta, fila da puta. Olha o cara querendo atirar em nós ali, Crisco. Vai deixar, é? Você é ladrão, hein, Fábio? Pega a flora ali. Olha o Baiano aí. Olha o Baiano chegando, Vitor. Olha o Baiano chegando, Vitor. Vitor, Baiano, Vitor. Olha o Baiano chegando, Vitor. Eita, eu joguei a arma porra, isso é da bomba. Eita, agora fodeu. Solta o meu corpo. Joga o meu corpo no Nafaela do tiro. Que? Que? É a bomba. Porra, a arma ali, Fábio. Aí. Essa arma tem que carregar, viu? Dá a bomba da pele. Eita, essa desgraça, né? Ei, desgraça! Acertou. Ainda, soltaram a granada aqui, corre, corre. Oxi, sai. Oxi, entendi foi nada agora, não sei quem pegou a arma que me matou. Que ladrão! Agora sou eu e você, meu gostoso! Macaxeira! Obrigado pelo seu acerto, velho e sub, macaxeira! Tamo junto, macaxeira! Eu quero estimular a macaxeira, por favor! Ah, da hora! Obrigado, macaxeira! Tamo junto, velho! Peste, nem pra pular! Rapaz, essa daí foi mal. Não, tô voltando a jogar. Tô voltando a minhas raízes aqui. Oxi! Baiana, tô precisando, velho. Opa! Agora é ladrão com ladrão. Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! E nosso, que foda, roxão! Meu grande companheiro, macaxeira, obrigado pelo seu timez, velho. Eu quero uma... Foda, né, Baiana? Eu quero uma chupagarapia, com macaxeira, por favor! Acabou! Toma, agora você vai virar para o lado. Obrigado, Macaxeira! Assado! E agora? Seu adianta ficar aí, é brigar, né? Bora! Duelo de corpos aqui agora. Pega aí, Eduvito! Arma! Chegou a arma! Se o corpo pegar no cara, não mata não, né? Acho que não. Eu não tenho arma não? Não, agora é só você morrer, velho. Não, John Lennon, eu tô fora, eu tô morto já. Olha! Acabou ruim do câncer. Bora! Eu acho que dá para voltar para cima aí, Cris. No peito, porra! Oxi! Eu não falo é nada, velho. Porque se eu falo alguma coisa, que eu tô... Oxi! O que é isso, velho? Putz, que bicho cagado agora, velho. Não, vai te fuder, viado. Putz. Ah, que ladrão. Poucas ideias. Sem muita conversa. Não fala comigo hoje, não, velho. Agora eu tô virado na desgraça. Oxi! Que foi isso daí? Acabou! Relaxa, eu vou dar uma procurada nele, polado. Fica sussa. Fica safe, fica safe. Tira mais... Você vai pegar esse sniper? Ah, eu joguei a pedra na cabeça dele, velho. Caramba, eu te fuder, velho. Acaba com o tombaço. Tomei taunt aqui, se ganhar, manda um WhatsApp. Como assim, ô... Ô, Jomes? O que que aconteceu aí, Vitor? Ô, gente, o que foi isso aí, homem? Ah, entendi agora. Entendi nessa arma que você pegou. Ah, beleza, beleza. Ah, bolinha. Ah, gato ligando aí, pulando. Alguém tinha que eu usar, velho. Eita, capete, eu nem vi. Alguém tem que esmeralda. Ai! Quem é que tá pulando aquele menino, aquela bagunça ali? Alguém tinha que eu usar, velho. Cadê? O alar do jogo, amigo. Consiste... Olha, velho. Baiano, filha da puta. Puta, né, velho. Foda o crito, ganha. Morre e me mata. Você quer que pra voar? É não, Fábio. Ô, louco. Que eu. Morri? Morri não, tô aqui embaixo. Caramba de cor nessa. Ai, pô, baiano, filha da puta. Me derrubou, bem que caiu também. Ei, caiu. Ah, ele não explodiu, velho. Filha da puta. Coitado, tava jantando, né, velho? Terminou jantar agora. Puts, acabou a bala. Nossa. Boa noite, Lepson. E sim, a lore do jogo é a comunidade dos patos querendo se matar, velho. Mas nada, um camão de corno aí dando um tiro no outro pra ver quem é o melhor da gangue. Oxi, velho. Foder, pato. Não, não é do Toy Story não, Luz, que é do Iron Maiden, porque quando eu fui em Fortaleza. Oxi. É, eu achou uma pica. É o Rambo? Ah, pega o negócio. Eita, bomba, porra. É uma bomba, fui pegar, velho. Pega ali aquela bomba. Ah, é o sapo aí virado na desgraça. Deve ter um jogo meio doido aí, velho. Vamos ver se teve reação, velho. Rapaz, eu não sei, arruma aí, eu vou ter que postar ainda, velho. Tô com eles gravados já. Só falta editar e postar lá. Fala, Antônio Lemes, como é que você tá, meu amor? Opa, tô na frente. Ô, meu friendo. Famoso esmizinho. Esmizinho tá demais. Eita, tá aqui fogo em mim mesmo. Eita, desgraça. Eu morri. Pato Terraria, quase, fio. Eita bagunça do caralho. Eita, desgraça. Na moral, o Baiano, ele tá roubando, velho. O Baiano parece que comprou o jogo de todo mundo. Pira da puta. Eita, ele pegou a todos. Eita, o Baiano, ele tá com a porta aberta ali, esfafado. Eita, Cris, agora essa aí foi um pato mesmo, você viu? Eu sei. Essa aí foi, eu julguei só com sábio. Seba! Porra, e eu morri. E esse tiro veio de onde? Olha! Fala até como me pertence aí, viado. Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Boa noite, amigam. Me diga, é na boa. E aqui é live dos jogos, maluco e do yoga, do caeru e me meretitudo do yoga. Acabou a bala, filha da puta. Obrigado pelo Donete, Sandrinho. Aquela loucura acontece, caralho. Eu quero uma chuva larada pro meu menino Sandro, por favor. Obrigado, corno. Silão está aí pra tirar a prova que é tudo honestidade. Olha, filha da puta, velho. Pega esse pato saiadinho aí, esse filha da puta, ladrão. Ganhei, ninguém ganhou. Eu ganhei, eu ganhei. Ninguém ganhou. Ninguém ganhou, empatou. Eita, filha da puta. Fala, Neymar. Olha, sorriu, mandioca, ele abriu. Fala pra se fuder, meu irmão. Ei, pera aí, baiano. Pera aí, baiano. Vai jogar matéria no satanás, filha da puta. Pera aí, baiano. O que foi isso? Putz. É uma da desgraça. Fala quem vai pegar aquela arminha ali no meio. É foda, né, velho? É foda o cara jogar contra o ladrão. Sandro, Sandro. Depois eu que sou o ladrão, né, velho? Eita, escorregui ali. Ô, vai trocando pra mim. Vai se fuder, vai se aligar pra mim. 048, vai pra casa da festa. Dá tenda aí, a dívida pague. Meu Deus do céu. O que eu tô fazendo aqui? Aê, peguei fogo, filha da puta. Aê, eu vou morrer. Tá vendo bateria aí de meio, filha da puta. Ganho, vô. Tem alguém escondido aí. Filha da puta, ladrão. E aí, peraí, peraí. Putz, não. Será que ganha? E agora? Ah, velho. Otares. Ladrão, velho. Esses caras assim, velho. Gosta de roubar, velho. Rapaz, velho. Foi a melhor play. Faz gameplay de rabo até zerar. Teu cu, viado. Olha pra isso, velho.